Bom, pessoal, sou Otnel Cabral e você está no canal Pensar Cristão. No vídeo de hoje, estarei apresentando um livro que li faz algum tempo, de um autor que faleceu no dia 12 de janeiro de 2020, no início desse ano. E você deve estar se perguntando, já suspeitando qual é o autor. O autor é o filósofo britânico Roger Scurton. E o livro é um livro, de certa maneira, um pouco provocativo, que é Tolos, Fraudes e Militantes, Pensadores da Nova Esquerda. Esse livro aqui foi escrito em 2015 e vai tratar sobre uns autores contemporâneos, os quais se intitulam de esquerda, como o próprio autor aqui coloca nesse livro. Ele já tinha lançado um livro na década de 80, do século passado, que também trazia esse título, Pensadores da Nova Esquerda, só que abordava pensadores daquele contexto, daquela época, e esses pensadores contemporâneos. Esse livro vai trazer pontos positivos e também criticar os pensadores da Nova Esquerda, vai apresentar seus principais conceitos, suas principais obras. Logo de início, no capítulo de número 1, o Roger Scurton vai tratar sobre o que é a esquerda. E aí ele vai apresentar algumas posturas que a esquerda contemporânea tem assumido e como é difícil você transitar nos ambientes acadêmicos, nos demais ambientes, se você não estiver de acordo com aquilo que a esquerda vem apresentar como sendo um pensamento adequado, como sendo a verdade intelectual. Um dos pontos que o Roger Scurton vai frisar aqui é como a esquerda captura a linguagem, como ela se apropria da linguagem. E só para que você possa compreender melhor, ele traz o seguinte acerca dessa apropriação da linguagem. Ele diz o seguinte, na página 20. Desde o início, portanto, os rótulos foram necessários para estigmatizar os inimigos internos e justificar sua expulsão. O sucesso desses rótulos na marginalização e condenação dos oponentes fortaleceu a convicção comunista de que era possível modificar a realidade modificando as palavras. Aí ele diz o seguinte, a nove língua rearranja a paisagem política, dividindo-a de maneira pouco familiares e criando a impressão de que, como a descrição do corpo humano feito por um anatomista, ela revela a estrutura oculta na qual as unidades superficiais são afixadas. Dessa maneira, torna mais fácil tratar como ilusões as realidades com as quais convivemos. A nove língua ocorre sempre com o objetivo primário da linguagem descrever a realidade, é substituído pelo objetivo rival de exercer poder sobre ela. Então, nesse primeiro capítulo, ele vai destacar algumas formas do pensamento da esquerda contemporânea. Feito isso, apresentando o que é a nova esquerda na atualidade, ele vai destacar seus principais pensadores, apresentando seus conceitos, seus pontos positivos, como é que eles contribuíram, e também está sendo crítica, como eu já falei. Só para que nós possamos entender, eu não vou comentar cada um desses capítulos, mas quais são alguns desses autores que o Roger Scrooge apresenta? Ele apresenta Eric Hobsbawie, Thompson, Galbraith, acho que é assim que se pronuncia, Dorkin, Sartre, que é o exercerista francês, Michel Foucault, que também trabalha muito com a questão do poder, da questão da linguagem em si. Ele fez alguns estudos nessa perspectiva. eu já leio alguns livros do Foucault, um sobre prisão, outro sobre a questão do desenvolvimento da clínica, eu não lembro agora o nome exato dos livros, pois faz um tempinho que eu li. Fala também sobre outros autores da Alemanha, sobre outros autores franceses, como a Tussi, como o Jacques Lacan, que é um psicanalista muito influente, que também trabalha com a ideia da linguagem, ele também fala um pouco sobre um conceito de Lacan, que é o nonsense, e o Lacan é um teórico difícil, e o Scrooge também aborda sobre a psicanálise lacaniana. Então, esses são alguns autores contemporâneos que o Roger Scrooge apresenta no seu livro. Ele vai tecer críticas à maneira como esses autores, eles interpretam, como eles compreendem a realidade, como muitas vezes eles procuram maquiar essa realidade. E, por fim, ele vai definir o que é a direita. Então, se você quer adquirir um livro que lhe ajude a ter um pensamento crítico acerca dos pensadores da esquerda contemporânea, esse é um livro que eu indico. Tolos, Fraudes e Militantes. E, muitas vezes, nós somos rejeitados, rechaçados por ler uma coisa diferente daquilo que a maioria das pessoas leem. No meu percurso acadêmico dentro da universidade, a gente observa que muitos desses autores que o Scrooge cita são aqueles que são mais utilizados, que nós lemos mais. Então, é importante nós termos um contraponto. Claro e evidente que nós não precisamos entrar nesses debates tolos, que não produzem nada, e sim em debates que girem em torno de pensamentos, em torno de ideia e que possam produzir uma sociedade melhor. Precisamos ter essa pluralidade de ideias e de pensamentos. Então, está aí a dica do livro do Roger Scrooge. Se você tem nos acompanhado, não deixe de dar o seu like, de deixar o seu comentário e até o próximo vídeo.